Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar esse kit da Tris Vibes com o tema Amazônia. Gente, olha só como eles são lindos e super coloridos também, né? Aqui tem caixa de lápis de cor, caneta de ponta fina, um kit de brush pen mais canetinha. Enfim, gente, tem de tudo um pouco. Então bora começar? Vem comigo! Gente, eu já vou começar mostrando pra vocês então essa caixa de lápis de cor que tá a coisa mais linda, olha só. A embalagem da Tris Vibes é um show, né gente? É uma embalagem transparente, então a gente já consegue ver a beleza dos lápis de cor ali. Tá escrito assim ó, lápis de cor, paleta especial, Amazônia, combinações inspiradoras. Diz aqui que as cores são super pigmentadas, textura ultra macia e cobertura intensa. Gente, tá prometendo tanta coisa que eu espero que seja tudo isso mesmo que eu tô super curiosa. E a paleta Amazônia foi criada por Bruno Oliveira, que no caso é o meu marido, pra quem não sabe. Ele ganhou o concurso da Tris o ano passado, Minha Vibe, Minhas Cores e ele deu a ideia de criar essa paleta Amazônia, tá pessoal? Então eu vou deixar pra vocês um vídeo onde a gente explica tudo certinho na tela final. Quando acabar esse vídeo vocês vão lá assistir pra entender melhor, tá bom? E vem aqui ó, 12 cores especiais, mais um lápis graduado 6B. Olha só gente, a embalagem é muito bonita, né? Toda temática bem alegre. Gente, olha só as cores, né? A mina do lápis também já é forte, olha gente. Parece que vai ser bem pigmentada, né não? Então eu vou pegar um lápis aqui e eu vou mostrar pra vocês, tá bom galera? Olha gente, o formato do lápis é um formato arredondado, tá? São lápis de madeira, tá pessoal? E o legal, gente, que cada lápis venha a referência na Amazônia, pessoal. Olha só, esse daqui tem o nome ó, Jacaré Açú. Esse daqui é Samaúna. Rancombô. Esse daqui ó, Vitória Régia. Andiroba. Urucum. Arara Vermelha. Olha esse, gente. Guaraná. Onça Pintada. Cupuaçu. Açaí. Botucor de rosa. E esse daqui é o lápis graduado 6B. Aqui está a tabelinha, então vamos começar que eu tô muito curiosa pra conhecer esses lápis. Gente, esse lápis já tá me deixando bem animada aqui, viu? Porque é um lápis que tá sendo super cremoso, pessoal. Amina super macia. Ótimo pigmento. Tá soltando bastante fuligem, né? Isso indica que os lápis são realmente macios. Tem uma cobertura muito boa. Esses dois primeiros eu vou até dizer pra vocês que dá pra se comparar com o lápis de cor da Faber Castell Super Soft. Muito parecido mesmo. Já ali, gente, o lápis de cor Guaraná, Onça Pintada, eles são diferentes dos primeiros. Eu achei, assim, que não cobriu direito a folha, mas a mina segue e continua sendo macia, tá? Até do Cupuaçu, que é um lápis com pigmento claro, a mina não é seca, tá? Por incrível que pareça. Gente, o lápis de cor, assim, que me chamou atenção também é o lápis de cor Jacaré Açu. Ele é muito lindo. É um verde super meio que diferentão, assim. É um lápis, assim, uma manteiga que derrete e vai no papel com uma facilidade, meus amigos do céu. E, gente, o verdinho que eu achei tão bonito é o Vitória Regia. Eu achei ele muito lindo. E vamos dar o destaque aí pro senhor Açaí, né? Porque, meu Deus do céu. Pessoal, o que é isso? Ele é lindo, ele é perfeito, ele é muito cremoso, macio também. Ah, já o rosinha, assim, eu achei lindo, né? Ele parece ser um rosinha chiclete, né? Que é o boto cor-de-rosa. Entre os 12, ele foi o único que ficou com uma cobertura meio granulada, sabe? Então, isso eu não gostei muito. Mas, de resto, eu gostei, viu? E, gente, misturou muito legal ali. E é rápido, tá? Pra fazer mistura com eles. Não, gente, não demora quase nada. Eu gostei que não ficou uma mistura arriscada. E a gente criou uma outra cor, que não veio na tabelinha, que formou meio um pêssego, assim. Eu achei a cor incrível, ficou bem linda, né? Bom, no segundo quadradinho, gente, eu usei o lápis de cor Açaí e o Samaúma, tá? E, de verdade, se vocês forem ver, não tem azul. E a gente conseguiu criar um tom de azul usando essas duas misturas. Gente, mistura muito fácil, muito gostoso de misturar com eles rapidinho. Eu adorei. E aqui, agora eu vou usar o lápis de cor graduado, né? Que é 6B. É muito legal, assim, pra fazer desenhos, né? Quem gosta bastante de desenhar, que é muito legal. Então, eu fiz, assim, um degradê, né? Eu fui pressionando mais escuro, no meio mais claro e esfumei com o dedo. E ficou esse graduado bem legal. E aí, o que vocês acharam? Pessoal, a gente já viu que o lápis é bom de pigmentação e tudo mais, resistente, que não quebrou. Mas a gente precisa apontar pra saber se realmente a madeira do lápis também é boa, né? Então, eu vou pegar um aqui e vamos testar também isso aí, né? Olha só, pessoal! Apontou rapidinho. Vocês estão vendo isso, gente? Olha só a madeira lisinha. Não ficou nada mastigado, nada, nada. Ó, bem lisinha. A madeira também é boa. Ficou com uma pontona. Ó, girei ali de primeira. Foi fácil de apontar também. Então, a qualidade da madeira também, ótima. Aprovado, né? Gente, e agora vamos conhecer as canetas de ponta fina. Gente, olha só que kit lindo. Também a embalagem é transparente, tá? E vem escrito, ó. Tris Vibes. Caneta super fina. Paleta especial. Amazônia. Combinações inspiradoras. E diz aqui, ó. Escrita macia e precisa. Cores super pigmentadas. Ai, já tô animada pra conhecer. E traço de 0.4 milímetros. E o nome do Bruno aqui? Ai, que legal. Vem aqui, ó. Oito cores super fininhas, né, gente? Então, a gente vai conhecer essas lindezas aqui. Ó, aqui também estão as cores que a gente vai encontrar nesse kit, tá bom? Então, vamos abrir porque eu tô muito ansiosa pra conhecer, né? Tomara que elas sejam bem fortes assim também. Olha, galera, a beleza dessas canetas. Gente, elas são muito lindas. E vou dizer pra vocês, viu? É lançamento da Tris, pessoal. Ela tem o formato, assim, ó. Quadradinha. Vocês estão vendo? Só que caneta mais linda, né, pessoal? Ela vem nessa cor chumba, assim, o corpinho dela, que eu acho muito chique. E vem marcada aqui no corpinho dela. Olha só. É Tris Vibes. Ah, gente, uma coisa, assim, que eu fiquei bem chateada, vou falar pra vocês, porque vocês me conhecem, que eu falo mesmo. É, não seguiu a mesma linha dos nomes, né, das referências da Amazônia, né, o que tem na Amazônia como lápis de cor. Aí, eles colocaram cores comuns, assim, ó, meio sem graça isso aqui, né, ó. Verde. Eu acho que tinha que seguir essa linha Amazônia, ó, pra você ver, ó. Turquesa. Não vem, né, escrito nada, tipo, açaí, boto rosa, unça pintada. Seria muito interessante, seria um diferencial a mais, né? Gente, eu até esqueci de mostrar pra vocês a pontinha delas, né? Olha só, aqui, ó, bem de pertinho. Ela tem um traço de 0.4 milímetros. E agora, vamos ver essas cores no papel. Espero que seja bem pigmentada, né? Gente, pensa numa caneta gostosa e bem precisa pra escrever. Quem ama caneta de ponta fina, com certeza vai querer ter essa daqui também, porque ela é perfeita. Sem contar que ela tem uma tinta, assim, que flui, não tem falhas, sabe? Tem um traço super contínuo. Sem contar, gente, que são muito pigmentadas. Eu tô impressionada como essas canetas têm um pigmento muito forte. As cores são lindas. Pra vocês terem uma ideia, até a caneta amarela, né? Ela tá aparecendo bem aí no vídeo, olha só. Porque ela é bem pigmentada, realmente. Eu fiquei bem impressionada com isso. O verdinho claro também. Gente, as cores são super fortes. Eu amei, sério, eu tô apaixonada. A única coisa que eu acho mesmo que deveria ter vindo, seguindo a mesma linha ali, igual do lápis de cor, é vir o nome como as referências da Amazônia. Ia ser perfeito. Já pensou? Esse primeiro rosa, buto rosa. Gente, ia ser perfeito. Eu ia amar. Mas, enfim, eu gostei mesmo assim. Ah, e eu vou deixar o link pra você também que quer comprar esses kits aqui. Ou cada um, ou só o lápis de cor, ou só a caneta. Enfim, vai ficar aqui o link dos três que eu tô testando hoje, tá? Então, clica nesse link pra você conferir. Gente, então vamos lá conhecer agora esse kit maravilhoso. Porque tá muito lindo, gente. Olha essas cores aqui das brushes. O corpinho dela são bem coloridos, né? Tá escrito Tris Vibes, Amazônia, combinações inspiradoras, cores super pigmentadas, paraléteres incríveis, ponta pincel e ponta fina. Vem oito no total, tá, pessoal? Ai, o nome do Bruno aqui. Vamos ver. Olha aqui atrás, hein? Escreto assim, ó. Ponta pincel de 4.4 milímetros e uma ponta fina, que eu acho que é ponta de caretinha. Na verdade, 2.5 milímetros, tá bom, pessoal? Então, vamos conhecer. Chegou a hora. Gente, eu acho muito legal a embalagem assim, ó. Porque você pode deixar ela guardadinha aqui mesmo, porque não cai. Olha só. Olha que perfeito. Você tira e coloca, é super rápido e super simples também de fazer. Vamos pegar uma aqui. Olha só, pessoal. O corpo dela é... Tem dois estilos, né? No corpinho dela, na verdade. Aqui é arredondado, onde fica o lado da brush pen e aqui é triangular. Olha só. No corpinho dela tá escrito assim, ó. Vitória Régia. Aí sim, gente! Aí sim! Tá seguindo o tema relacionado à Amazônia. Tem a referência com os nomes. Perfeito, né? Por que a caneta de ponta fina eles não colocaram? Pessoal do céu! Ó, desse lado é a ponta pincel e desse lado é a ponta de canetinha. Então, vamos conhecer. Olha, gente! O tamanho dessa brush é perfeita, né? Bem bonita. Vamos ver a escrita que fala daqui a pouco. E aqui é ponta de canetinha mesmo, ó. Olha aí, pessoal. Ô, gente! Antes de testar, eu vou falar pra vocês o nome das cores que tem aqui, porque elas são muito bonitas. Olha só isso. Gente, olha só que lindo! No total, vocês viram que nas brush pens são oito cores, né? Já no lápis de cor são doze cores, então ficaram umas quatro cores ainda de fora, beleza? Gente, comenta aí pra mim o que vocês estão achando desses kits da Amazônia. Eu quero muito saber o penão de vocês. Qual tá sendo o seu preferido? O primeiro, o segundo ou esse aqui? Eu vou ficar de olho aqui nos comentários, tá? Gente, eu amei essa brush pen. Eu costumo dizer que é aquela brush pen que é meio termo, sabe? O que é isso, Yara? Bom, é aquela brush pen que não é muito molenga e nem muito dura. Ela é ótima pra fazer lettering, dá aquele traço tranquilo pra você fazer diferencial grosso e fino, sabe? E, gente, a palestra de cor tá sensacional. Não, as cores são super fortes, vibrantes, pigmentadas. Eu acho que não tem como falar essa cor é mais bonita que a outra. Acho que todas são iguais na sua beleza, no seu pigmento, as cores vibrantes. Gente, é uma brush pen, sério. Eu amei conhecer, eu amei testar. É uma ponta-pincel muito boa. Sem contar com as cores, gente. Chama muito a atenção isso aqui. Ela tá muito linda. Esse kit pra mim tá perfeito. E, gente, já deixa o like pra mim nesse vídeo. Se você chegou até aqui e não deixou o joinha, cadê o meu joinha nesse vídeo, hein? Deixa bastante like que eu vou ficar aqui de olho. Isso é muito importante pra mim, beleza, pessoal? E confere aqui embaixo se você tá inscrito no canal, pra você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no YouTube, beleza? Ponta de canetinha pessoal do céu. Ela é muito boa também. Como eu mostrei pra vocês, não é uma ponta simples. Ela é um pouquinho mais gordinha do que canetinha normal. Então, você tem uma inscrita mais macia, mais confortável. As cores são incríveis, né? Eu amei demais. Agora, eu quero saber o que vocês acharam dessa paleta Amazônia criada pelo Bruno. Comentem bastante aqui que a gente vai ficar de olho nos comentários, tá bom? Eu espero demais que vocês tenham gostado desse pen test, dessa resenha que eu trouxe pra vocês hoje, ó. Um super beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Eu te vejo aqui, ó, no próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!